Fala galera do canal, Eduardo Braz aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui para vocês. Um vídeo muito especial, um vídeo para esclarecer aqui algumas dúvidas que o pessoal perguntou para mim referente a última luva que eu postei, uma das últimas luvas que eu postei lá no meu Instagram, umas luvas que estão à venda lá no nosso site, é o Jogo no Gol. Gente, eu vou falar para vocês hoje o que é uma luva promo, qual a diferença de uma luva promo para uma luva comercial. Vou mostrar para vocês algumas diferenças, essas luvas tem diferenças e eu vou explicar para vocês o que é. Beleza? Olha só, eu tenho aqui na minha mão duas Predator Pro, essa aqui é a versão comercial, Essa daqui é a versão promo, olhando assim aparentemente é igual, mas tem algumas pequenas diferenças. Mas primeiro, o que é uma luva promo gente? Quando você vê escrito na descrição, promo, Predator Pro, promo, Nike Vapor Grip, promo. Promo, promo pessoal, são as luvas destinadas aos goleiros profissionais, aos goleiros que são patrocinados pela marca. São luvas que normalmente não são comercializadas, elas são fabricadas para os goleiros patrocinados, eles ganham as luvas, os goleiros patrocinados. Aí quando sobra essas luvas, aí eles colocam a venda. Em algumas lojas assim, poucas lojas lá na Europa principalmente, você encontra, tá? Ou você encontra também aqui na Eu Jogo no Gol, né? As luvas da Adidas Promo. Ou seja, pessoal, são as luvas que os atletas patrocinados usam, tá? Manuel Neuer, o goleiro do Cruzeiro, Fábio, a De Gea e muitos, muitos outros, tá bom? Então vamos mostrar para vocês aqui diferenças. Como que a gente sabe que essa é uma luva promo? Primeiro, ela vem escrita na embalagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A embalagem dessa aqui, ó, é uma Predator Pro. A embalagem da minha luva pessoal aqui, ó, Predator Pro, tá? Essa aqui é da minha luva promo. Olha só, ela vem aqui, ó, Pre, Pro, Promo. Tá meio rasgadinho aqui, mas tava escrito Promo, tá? Predator Pro, Promo. Primeiro a embalagem. Agora vamos aos detalhes da luva, né? Quem não conhece pode pensar que a luva é falsificada, porque não tem alguns detalhes. Quem conhece, você que tá assistindo o vídeo, você que segue o canal Eu Jogo no Gol, você vai saber que essa é uma luva promo. Olha só, começando aqui, ó, pela munhequeira, logo de cara a gente vê que aqui tá escrito Pro. Aqui, ó, olha só. Nessa versão aqui, não tem nada, tá? Não tem nada, é lisa. A versão comercial também está escrito aqui, ó, Predator, aqui, ó, no látex. Predator. Na versão promo, não tá escrito nada, é lisa, tá vendo só? Não tem nada. De resto, pra mim, é exatamente igual. Porém, dizem, eu não testei essa aqui ainda, Mas dizem que as palmas promo, elas são melhoradas. Elas usam látex ainda melhor do que a versão comercial, as que os goleiros recebem. Então, eu acredito que essa luva tenha mais gripe que essa, tá bom? Acredito mesmo. Vamos lá, o que mais, o que mais? Vou mostrar pra vocês aqui, de outras marcas, tá? Essa aqui é como a luva promo da Adidas. Eu tenho outras luvas promo. Vamos voltar pra outra Adidas aqui, só pra comparação rapidinho. Olha aqui, ó, essa aqui é uma Adidas Ace, tá? É uma Adidas Ace Pro comercial. Olha só, tá escrito Pro aqui, tá? E nada mais, tá? Essa é a versão comercial da Adidas. Essa daqui é uma versão promo. É claro que não é o mesmo corte. Essa daqui é o corte, ela é corte flat, ela tem finger save, tá? Porém, a versão comercial, ela também vem escrito Pro. Ela vem escrito aqui, ó, finger save. Essa aqui não vem. Ela vem também com uma etiquetinha de finger save. Essa versão promo também não vem. Porque o goleiro que recebe a luva, ele não precisa desses detalhes. Ele não precisa saber que a luva tem finger save, que a luva é Pro, que a luva é Predator. Ele não precisa de nada disso. Então, é claro que tem também a questão de regra das competições. Algumas competições, por exemplo, na Copa do Mundo, quem assistiu a Copa do Mundo, reparou muito nas luvas dos goleiros, principalmente da Nike Promo. Vou mostrar pra vocês, falar um pouquinho das luvas Promo da Nike. Olha só, quem é que viu os goleiros da Nike utilizando a Vapor Grip, tá? A luva que foi utilizada na Copa. Essa aqui, ó, Vapor Grip 3 original, tá? Essa, galera, é a versão original, a versão comercial da luva vendida no mundo todo, tá? Inclusive, a gente já teve a venda no site, atualmente a gente não tem. Agora, veja como que é a Vapor Grip 3 utilizada pelos goleiros na Copa do Mundo. Viram só? É a mesma luva, porém o símbolo dela é bem menor, é bem pequeno. Por quê? Isso é por questões do regulamento da competição. A competição, ela não permite você utilizar uma logomarca tão grande. Então, a versão Promo, eles tiveram que mandar com o símbolo menor. Eu tenho uma Nike Promo, não é da mesma geração que essa, mas é uma versão Promo. Olha só que show essa luva. Olha aqui, ó. Ela tem um símbolo bem pequenininho, tá? Aí, outro detalhe que a luva Promo da Nike tem de diferença. Além do símbolo ser pequeno, ela não tem nada escrito o nome da luva. Por exemplo, essa aqui é uma Nike Gun Cut, mas você não encontra em nenhum lugar escrito. Normalmente, a versão comercial, ela vai vir, ó. Por exemplo, essa aqui, ela tá escrita aqui, ó. Vapor Grip 3. Aliás, tá escrito Vapor Grip 3. Bem aqui, ó. De pertinho dá pra ver. Na palma, ela tá escrito aqui, ó. O látex que é usado ACC. Tá escrito aqui, ó. ACC. A versão Promo dessa luva, além de ter o símbolo pequeno, ela não tá escrito nada na palma. Não tem isso aqui, tá? Não tem o nome da palma. Então, essa é a diferença, tá? Então, agora, essa aqui, por exemplo, ó. Luva Promo também. Tem o símbolo já pequeno. Não tem o nome da luva. E não tem também o nome da palma. Olha só, a palma é lisa. Essa aqui é uma Gun Cut, gente. Essa luva aqui é rara, é maravilhosa. Eu vou fazer a análise dela pra vocês em breve. Não usei ainda. Tá novinha. Dá pra ver, ó. Tá novinha. E essas são as diferenças. São assim, como que... Qual a diferença de uma luva Promo, né? Mostrei algumas da Nike. E mostrei também da Adidas. Vou mostrar aqui algumas fotos de goleiros utilizando luva Promo pra vocês compararem. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Como vocês podem ver, essas luvas dos goleiros não tem o emblema PRO na manhequeira E também não tem o Predator no dorso São as luvas PRO Beleza gente? Olha só, a chuva está apertando pra caramba Não sei se está atrapalhando o áudio do vídeo Então eu vou ficar por aqui Eu agradeço muito vocês por assistirem esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Que tenha esclarecido a dúvida de vocês Se você quiser comprar uma Predator PRO versão promo Está lá no nosso site pessoal Eujogo no gol.com.br Corre lá e garante a sua Pois são poucas unidades Beleza gente? É isso Não deixa de curtir o vídeo Se inscreve no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau